MÚSICA MÚSICA Um corte para ganhar a corrida é romper o lado do Dald E o lado direito ou lado esquerdo Ou não sei, dê-lo algumas pílulas de dormimento Para que ele não se desperte amanhã E esse é um corte para ganhar a corrida A senhora é difícil MÚSICA Eu tenho aqui Esse segundo Dold MÚSICA O Rennes é só é na hora Que presidente é com ele MÚSICA Nós primeiros cái de happens Tempo ali Em milí E em duas semanas em New York.